Foi só longe gritos de guerra, sombras negras da noite que cai Sinto a dor percorrer a terra, sei o aconchego do seu pai Brinquedos jamais conheceram, de arma ao ombro sempre a rigor Almas puras que se perderam sem nunca ter Conhecido o amor Lutamos em vão, perseguindo o que megras Mas há um ideal, que é fundamental O direito à vida, o manobra, o poder de alcançar Nesta casa não mora esperança, nem as janelas sobre a cidade Entre escombros uma criança, anseia pela liberdade Brinquedos jamais conheceram, de arma ao ombro sempre a rigor Almas puras que se perderam sem nunca ter conhecido o amor Lutamos em vão, perseguindo o que megras Mas há um ideal, que é fundamental O direito à vida, o manobra, o poder de alcançar Esse sonho imortal Pelas crianças de hoje e amanhã Cantemos juntos em prol de uma nação Que a nossa terra um dia acorde sã Direito à vida, defendo com paixão Lutamos em vão, perseguindo o que megras Mas há um ideal, que é fundamental O direito à vida, o manobra, o poder de alcançar Esse sonho imortal Muito obrigada Muito obrigada